E aí, Clasinho, tudo beleza? Como é que estamos? Desculpem o atraso, eu tinha saído com o meu tio pra ir tomar um café nesse final de semana, né? Passar um tempinho em família e no final a gente tava lá indo pra Itaqui, metade do caminho, pra dar uma volta. E daí eu olhei, que horas são? São umas seis e pouco e o meu tio... Não, é sete e vinte, puta merda, não vai dar tempo pra voltar pra casa e fazer a live. Deixa eu pegar e... então iniciar aqui a live. Vamos conversar com vocês sobre o tema de críticações essenciais, mas não são o suficiente. Então tá, críticas são essenciais, mas não são o suficiente. O que eu quero falar com isso? A gente já viu essa saga toda do Paulo Cogos, essa saga toda aí do Peter, essa saga toda de todos esses youtubers libertários que criam o seu nome dentro do libertarianismo. E lá na frente eles atiram o libertarianismo pra fora, seguem utilizando o termo, mas abandonam as ideias. E acabam fazendo o quê? Acabam prostituindo o termo, na falta de um termo melhor. Então a gente tem isso daí do Peter, fazendo toda a saga gordão-Ucrânia, mesmo avisando, tipo, três anos atrás... O pessoal me avisou, foi três anos atrás, eu pensava que era dois, o tempo passa. Três anos atrás, avisando pra galera, ó, isso aqui é uma inconsistência, isso aqui é um erro, isso aqui é tal coisa, não sei o quê, ninguém dava bola. Agora que tudo que eu falei começou a se amplificar, a se escancarar, porque é, digamos assim, uma construção, as inconsistências, tu coloca, por exemplo, tem toda uma base, tu coloca um bloquinho errado aqui, uma inconsistência. Daí tu vai fazer uma outra coisa, tu coloca nesses dois bloquinhos, tu coloca um outro, daí tem um errinho aqui. Daí tu coloca outro, coloca outro. Quando vê, tu faz uma parede inteira que tá torta, uma coisa inteira que tá errada, aí o pessoal começa a se dar conta, porque agora tá muito errado, tá muito torto, o prédio vai cair, agora o pessoal tá se dando conta do problema. Então o que acontece? As críticas, elas acabam sendo necessárias, elas são essenciais de serem feitas, mas não são suficientes, porque não adianta tu criticar e a galera não se dá conta. Tu tem que ter uma organização sobre isso, da mesma forma que, por exemplo, ah, não adianta só tu ter o Bitcoin, tu tem que criar um ambiente de negócio voltado às criptomoedas, exemplo, né? Não adianta só tu, por exemplo, falar de libertarianismo, falar de justiça privada, tu tem que ter empreendimentos pra esse lado. Então a questão toda que eu quero pegar e dizer pra vocês é isso, toda a estrutura que tu tem do Ancapsu, dessas coisas, necessita de, por trás disso tudo, um elemento de ação, de ação sincronizada. Não é, digamos assim, eu pegar e falar, olha, Clasinho, vocês agora boicotem tudo porque sim, porque eu falei. Mas é a galera notando o seguinte, tipo, cara, no momento que essa pessoa aqui tá fazendo coisa errada, criticar é essencial, manifestar alguma coisa, tipo, da mesma forma que o pessoal ficar puto com o Estado, sei lá, expandindo o imposto, colocando alguma coisa, o pessoal ficar puto e reclama, tem que reclamar dessa galera pegando o nome, libertarianismo, o símbolo, né? E atrelando coisas retardadas a isso. Seja o Peter falando que, ah, terrorismo, quando é contra a Russa, tá certo. E daí quando é, tipo, não, tudo que o Xandão decidir, eu quero que seja o dobro contra os golpistas. Então a gente chega no quê? Se a decisão do Xandão, sei lá, a decisão do Xandão é antiética e o Peter defende o dobro, a gente teria que dizer que, nesse caso, o Xandão conseguiu ser duas vezes, eu odeio esse termo, mais libertário, como o pessoal adora dizer, mais ou menos libertário, né? Do que o Peter. E o Lula ainda mais, porque queria menos punição. Então olha só, onde é que o visão libertário conseguiu chegar? Onde é que o Kreniev conseguiu chegar? Então o que acontece? A gente começa esses problemas e é importantíssimo a crítica surgir quando eles começam a surgir. Uma pessoa começa a se desalinhar, agora é um pouquinho de coisa, tipo, ah, isso aqui, digamos, seria o que seria as ideias libertárias dentro do padrão correto. Tipo, ah, tem coisa que vai dar treta, tem coisa que é específico, mas o cara cria o extra-libertário, né, que o pessoal tá falando, o pessoal cria o extra-libertarismo, que é o quê? É um desvio, digamos assim, de dois graus. Isso aqui é o libertarianismo, isso aqui é a posição que o cara tá. Aqui, quem nota o desvio aqui, tem que começar a criticar. Por quê? Porque vai passando tempo, pra onde que vai indo? Vai fazendo isso aqui, ó, vai fazendo isso aqui. Quando chegar aqui em cima, o cara já descarrilou, o maluco já tá falando todo tipo de besteira, tá defendendo terrorismo libertário. O Cogus agora, eu vou mostrar pra vocês, mostrar pra vocês que eu coloquei aqui no Telegram. Deixa eu ver se eu separo aqui pra vocês verem. Vamos colocar o Coguinhos defendendo coisas. Que coisas? Vocês lembram que anos atrás a galera ficou putaça comigo? Putaça. Se babando de raiva. Que eu tinha dito assim, ó, o Cogus defendeu que o genocídio dos filisteus, cananeus, fariseus, agora não lembro qual povo, mas um povo lá na própria Bíblia. Ele defendeu o que era certo em todas as épocas. Matar aquela galera é certo naquela época e em todas as épocas. Não tem como tu dizer que foi errado, tá? Esse é o argumento do Cogus. Ele peguei e disse, cara, pra um maluco falar que exterminar uma nação inteira, uma nação que eu digo um povo, tá? Fazer um, praticar um genocídio. É certo em algum momento, essa pessoa tá isso aqui, isso aqui, quase nada, pra dizer que outro genocídio está certo. Ai, não, foi, você está sendo exagerado, você está dizendo que o Cogus, ele vai defender o genocídio em outro momento, você está exagerado porque o Cogus tem uma moral católica e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Falaram, 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 falaram. Beleza. Ontem o Cogus fez isso. Vamos ver aqui o videozinho? Vamos ver? Escutem o videozinho. Escutem, é bem curioso. Problema pra economia. Não vou nem falar nada. Vocês escutem. São as pessoas da esquerda. E eu sempre reitero nos meus vídeos, é preciso desumanizar as pessoas da esquerda. E eu já vi esquerdista chorar mingando, daquele babaca, daquele Luíde lá, nos vídeos dele. Ah, então o Cogus está dizendo pra nós desumanizarmos as pessoas da esquerda. Isso significa então que a consequência disso vai ser um genocídio contra pessoas da esquerda. Pessoal, vamos lá. A esquerda não desumanizou os judeus cometendo o holocausto? A esquerda já não desumanizou os kulaks cometendo o holodomor? A esquerda já não desumanizou os negros legitimando a escravidão? Então, o que nós estamos esperando pra fazer a mesma coisa com a esquerda? Sim, é exatamente isso que vocês ouviram. Eu defendo desumanizar a esquerda e eu sei quais são as consequências de desumanizar um grupo de pessoas e é exatamente isso que eu pretendo. Porque eles fizeram isso com judeus, fizeram isso com negros, fizeram isso com fazendeiros, fizeram isso com ricos, fizeram isso com pobres, agora estão pregando fazer isso com idosos, já estão fazendo isso com crianças, aquelas que estão na barriga da mãe defendendo o aborto. Nós estamos esperando o quê? Então, pessoal, vocês viram aí, vai ter um monte de gente que vai talvez chegar na Ai, não, o Kogos está certo, nós temos que fazer isso, isso daí é justiça. Não é justiça, claro. Antes que vocês comecem, já vou impedir que vocês façam uma cagada cogozena aqui agora. Que é o quê? O cara pega e ignora completamente a estrutura de justiça dentro do libertarianismo, ignora completamente o pessoal falando Ah, o Kogos tem problema mental, pô. O problema não é o problema mental. O que eu estou dizendo é o seguinte, a galera pega, passa pano pro Kogos, e quando eu falo, ó, o Kogos defendeu o genocídio nesse momento, ele provavelmente vai defender no futuro. O pessoal acha que eu sou o cara que é louco. Agora, quando o filho da puta vem e defende essa merda, e defende com todas as palavras, vocês viram o trecho, né? Tá bom que ele estava puto com o presidente da Argentina que quer matar velho, né? Mas o que ele está dizendo é o seguinte, porque uma pessoa desse grupo faz tal coisa, todo grupo tem que pagar. E daí se isso aí, né, coletivo é o quê, galera? Né? Isso é o quê? F pro devido processo legal. Exatamente. Isso é o quê? Tu é o Kogos, no tribunal de sessão cogoziana, tu vai ser condenado porque uma galera que ele associa contigo fez tal coisa, né? Fez X, e X eu não estou discutindo o mérito que X não seja horrível, só que daí tu, que não fez X, vai ser punido por isso. E esse é o mesmo cara que quer dizer o quê? Ah, não, que punir, por exemplo, por dívida histórica, pegar todos os brancos pra pagar pra todos os negros, é errado. É o mesmo cara que solta esse negócio aí. Ah, tu pegar e, por exemplo, punir tal coisa, não sei o quê, é errado. Tu pegar e cobrar tal coisa é errado. O cara vai pegar, ele vai ser contra, só que ao mesmo tempo ele vai pegar e condenar essas ações, que são ações genocídicas, demicídio e coisas do gênero, mas ele é o cara que está defendendo uma merda dessas. E eu falei há quatro anos atrás essa porra, e o pessoal agora está começando a reclamar, está começando a se dar conta. Pô, o Kogos é um desnaturado mesmo. E sim, o Kogos tem os negócios dele. O cara não é um bom juiz de caráter, o cara fala umas merdas gigantes, como o pessoal agora de esquerda já está associando ao libertarianismo, porte de arma infantil, porque o Kogos falou bosta pra caralho nesse tema. Tá bom que o cara caiu lá em meme de bomba atômica, que achou que todo mundo vai ter um nuquezinho recreacional pra deixar no porão, pra atirar na criança que pisa na grama. Teve gente que caiu nessa daí. Mas quando o cara pega e fala porte de arma infantil, cara, isso aí antes era meme. Aí vem o Kogos sendo um meme vivo, autistando pra caralho. Isso que dá relevância pra autista, cara. E o pessoal não se dá conta. É isso que eu estou dizendo que não é só criticar. O negócio, cara, é a galera boicotar e não pode dar relevância pra vacilão. Cara, já teve vacilão que falou que todos os libertários estão comprando arma e treinando em clube de tiro. Estão usando isso aqui em clube de tiro. Pra fazer o quê? Pra pegar e organizar uma merda de uma revolução silenciosa contra o Estado. E aí tu pensa assim, ah, o cara falou isso aí no vídeo. Não, ele falou pra um cara do MPL, cara. Os malucos falam essas merda como se fosse, tivesse uma procuração de todo libertário pra falar bosta. E ficar falando que todo mundo fez isso. Porra, eu sou caque. Eu tenho arma. Eu treino. Mas eu treino pra quê? Pra, sei lá, porque eu acho que eu com a minha G2C, né? Balinha aqui, 124 grãs e tog, né? Deixa eu ver se não tem nada que eu não possa mostrar aqui. Né? Essa balinha aqui, né? Eu mostro pra vocês. Vou tirar uma aqui, ó. Vou tirar uma aqui. Vocês podem olhar. Ó, ah, porque isso aqui vai derrubar o Estado. Bem capaz, cara. Bem capaz. Por que eu treino? Porque é um esporte. Relaxa. É uma coisa que deixa calmo. Tu tem que concentrar. Tu tem que treinar respiração. Tu tem que treinar postura. Eu que tenho tremor, como que é o nome, tremor? Vocês sabem que se eu ficar com a mão parada, minhas mãos tremem. Eu tenho que treinar contra isso, né? Eu tenho que parar com esse tremor. Tu tem que meditar, cara. Atirar é meditar, tá? É meditação, só que 100% viril. Esse é o ponto. É tipo pescar. Pescar é tipo yoga, tá? Pescar é tipo yoga. Tu atira, fica numa posição, daí faz outra coisa, entendeu? Yoga é pra sojado. Pescar é pra quem é viril, entendeu? Essa é a diferença. O que acontece? Eu vou pra isso. Agora o cara pega e faz o quê? O maluco que fala uma merda dessa associa a minha pessoa a um revolucionário, um terrorista, podemos colocar assim. Entendeu? E daí tu tem um imbecil que fala isso aí. Sim, esse cara que vocês estão falando que eu nem cito porque vacilão não tem que ser citado. E aí tem um imbecil do Cogos que pega e defende todo tipo de absurdo que o cara não pensa. Ai, porte de arma infantil. Uma criança não tem discernimento moral pra fazer qualquer merda direito. não tem dinheiro discernimento pra transar, não tem pra trocar de sexo, não sei o quê. Isso aqui na cabeça do Cogos ele tem discernimento moral pra saber se é errado a ponto de portar uma arma e tirar uma vida. Se for o caso. Se for necessário, tirar uma vida. Tipo, ah, quer dizer que então criança não pode nem tirar uma arma? Pode. Tu vai supervisionar ela, tu vai treinar ela, então tu vai ensinar a operar um armamento. Isso aí tu pode fazer, sem problema. Mas tu não vai dar isso aqui pra criança e falar, filhinho, não esquece do lanche e atua a TX-22. Porque, claro, a gente tem que ter consciência, né? Uma criança não vai segurar um recuo de uma 9mm, tem que ser uma 22. LR, né? E daí os caras pegam e jogam isso aí adiante. Quando o Peter, daí, defende a Ucrânia, Estado Êntico, o Estado tem PNA, a merda do não sei o quê tem isso, o terrorismo contra tal coisa é válido, bombardear a criança russa é válido, fazer tal coisa é válido. Quando essas merdas começam a acontecer, não adianta criticar. Não adianta. A crítica é essencial, mas não adianta. Tu tem que pegar e boicotar. Tem que pegar esse cara e fazer como aquele guri fez com o Cogos. Tem que pegar, por exemplo, o guri apareceu no vídeo do Cogos, começou assim, quando o Cogos começou a embalar, o guri deu o coro no Cogos, o guri falou e pegou o dinheiro dos outros. Deu uma no meio do Cogos, tirou ele, destabilizou, alugou um triplex na cabeça do Cogos. Alugou não, foi cedido. Aquele guri já ia ser chamado de Bolos, porque o cara invadiu a cabeça do Cogos de uma forma que vocês não têm noção sobre o nome daquele guri é Bolos. E daí o que acontece? Tu tem todo esse problema com a galera sendo muito leite com pera.